Pois bem, meus amigos, que o presidente nomeado do Brasil, Sor Lula, não podia caminhar na rua e nem participar de eventos abertos ao público geral, por exemplo, como ir assistir a um jogo de futebol, isso a gente já sabia, mas agora ele passou para um outro nível. Ele não vai poder participar nem mesmo de eventos fechados, selecionados para a militância dele, porque até lá ele está sendo hostilizado. É claro que eu trouxe as imagens para vocês e eu quero fazer essa análise junto com uma pesquisa que saiu agora há pouco da Paraná Pesquisas, que mostra que o Lula está derretendo cada vez mais. No vídeo de hoje eu quero falar também com vocês sobre o tal do apresentador dos donos da bola, o senhor Neto, que se acha a última Coca-Cola do deserto e teve a cara de pau de pedir um boicote a um evento para arrecadar donativos para as pessoas atingidas pela enchente aqui no Rio Grande do Sul, o Clube Guarani, que ia ceder, que vai ceder o lugar para a realização desse evento, se pronunciou e ficou mais chato ainda para este senhor. E por falar em senhor, quero também comentar com vocês sobre o general Melancia, o senhor Mourão, que deu entrevista à Rádio Gaúcha e quando foi cobrado por sua ausência diante da calamidade no estado que ele deveria representar, ele alegou que era um senhor de idade, que era desvio de função, mas eu achei umas matérias aqui que me parece que a saúde dele anda muito bem e é claro que eu vou querer saber a opinião de vocês. Então se já gostou da pauta, das pautas, me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de face e de zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para as pautas de hoje. E começamos com esse jogador que se auto-intitula Crack Neto, porque assim, quem é que disse que ele era Crack? Eu nem conhecia este senhor, eu achava que ele era só comentarista de futebol, mas eu descobri que ele foi jogador, mas na minha concepção, assim, Crack é só quem participa da seleção brasileira. No caso, este senhor não participou, mas ele gosta muito, é de dar uma lacrada, gosta de fazer o L e gosta de pedir boicote a eventos beneficentes. Trago para vocês a matéria do B News. A apresentadora esportiva causa polêmica ao pedir boicote à campanha em prol do Rio Grande do Sul e é claro que eu trouxe as imagens. Deixa eu falar, o Guarani, o presidente do Guarani, o vice-presidente do Guarani, diretor do Guarani, se vocês fizerem isso que eu estou vendo, o que vocês vão fazer hoje aí, vocês esquecem, esquecem, pode esquecer, esquece o ídolo aqui, pode esquecer. Se vocês vão fazer isso hoje aí com o Guarani, vocês estão de brincadeira, vocês estão de brincadeira, Guarani é um time da democracia, diga-se de passagem. Todo esse xilique do senhor Neto é porque estaria presente no evento o Bolsonaro e o Tarcísio. Não importa se é para ajudar pessoas que perderam tudo na enchente, pessoas, inclusive, que perderam a vida. Bom, o Brasil inteiro sabe da catástrofe que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, não preciso me alongar, mas esse é o pessoal que prega o amor, a democracia, a união e boicota evento que vai juntar donativos só porque tem uma pessoa que ele não gosta. E o Clube Guarani se pronunciou e foi assim, ó, certeiro esse pronunciamento. O Guarani Futebol Clube esclarece que atendeu com protidão a solicitação do governo estadual para a realização de campanha de arrecadação de mantimentos em favor das vítimas do Rio Grande do Sul. Esta causa está acima de qualquer interesse político partidário, devendo ser encampada por todos nós brasileiros que temos a obrigação de auxiliar nossos irmãos necessitados. O Guarani não possui espectro político. É um clube de futebol sensacional. Parabéns, Guarani, pelo posicionamento. É um clube de futebol feito por pessoas com as mais diferentes ideias e conceitos. É isso daí que é democracia, né? Que o Sr. Neto não sabe o que significa. Comungamos, contudo, da filosofia de que os direitos humanos devem ser respeitados acima de tudo. E cumpriremos nosso papel social prestando apoio a todo aquele que demonstrar o desejo de ajudar o próximo em momentos difíceis. Deste modo, o Guarani coloca as suas dependências à disposição de autoridades federais, estaduais e municipais para a realização de eventos que possam contribuir para a solução de problemas coletivos, como é a tragédia gaúcha. Parabéns, não faço a menor ideia de quem escreveu essa nota, se é de direita, se é de esquerda. Não importa, porque neste momento essas pessoas que falam que não é para politizar a catástrofe são as que mais politizam. Vem com esse negócio do racismo ambiental, que a fake news é o maior problema. Aí vem esse senhor aí querer boicotar um evento para arrecadar alimentos para as pessoas que estão precisando. E assim, sem comentários. Ficou muito chato, mas ficou tão chato que esse senhor até trancou os comentários lá no Instagram dele. É isso que é democracia para ele, quando só tem o discurso de um lado. O outro tem que ser calado, perseguido, preso e colocado no paredão. Aos moldes de todo bom regime comunista. Agora vamos para Lula sendo hostilizado no evento do próprio governo. Trago a matéria do Metrópolis que diz Lula ouve couro com críticas de estudantes em evento no interior de São Paulo. Negocia com a educação. Em greve, professores e funcionários da UFSCar e do IFSP se manifestam durante o discurso da ministra da Saúde, Nízia Trindade. E é claro que eu trouxe essas imagens para vocês também. E neste momento eu convido a fazer uso da palavra a ministra da Saúde, Nízia Trindade. E depois disso o Lula foi para o seu perfil na rede social. Dá aquela vitimizada básica a respeito do assunto. Eu já vou mostrar os tweets. Mas é importante contextualizar. Olha só essa matéria aqui do Poder 360 falando sobre o governo, do amor e da democracia. Governo Lula encerra negociações com professores em greve. A ideia é que o acordo seja anunciado na segunda-feira, dia 27 de maio. Segunda-feira agora. O sindicato chama a decisão de autoritária. O sindicato está chamando o governo de autoritária. É isso que eu estou entendendo aqui pelo texto do Poder 360. E pede a continuidade do diálogo. O pessoal que dizia que era do diálogo, do amor, está sendo chamado de autoritário pelos próprios militantes. Aí o Lula sai do evento e vai para a rede social se vitimizar e se fazer de louco. Posto assim. Que bom que as pessoas podem vir a um evento com o presidente com cartaz de greve. É o direito democrático das pessoas lutarem e reivindicarem para a gente chegar a um acordo. Vocês têm o direito de protestar. Diferente do que aconteceu nos últimos anos. E aí eu fiquei me perguntando, né? Quando foi que as pessoas não puderam protestar nos últimos anos? Será que ele está se referindo àquele evento que o Bolsonaro convocou uma manifestação e pediu para ninguém levar cartaz? Porque a esquerda pode levar cartaz de greve, jogar o futebol com a cabeça do Bolsonaro, invadir a Lespe, quebrar tudo lá dentro. Agora a direita não pode nem levar um cartazinho dizendo fora o ovo. Fora o ovo. Não pode. Não pode porque aí é antidemocrático. Lá 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 lá. E ainda depois a cara de pau de postar isso aqui. Nunca deixem de reivindicar. Nunca baixem a cabeça. Apenas com muita luta a gente conquista. Podem continuar latindo aí. Porque a caravana do senhor Lula vai passar. Vocês viram aí na matéria do Poder 360. Ele já pretende fazer o anúncio do acordo, entre muitas aspas, na segunda-feira. Mesmo o sindicato dizendo que não teve acordo nenhum. Mas ele não ficou satisfeito em fazer toda essa palhaçada. Ele ainda foi puxar a história que está acontecendo lá em Gaza. Nós temos aqui uma catástrofe. Nossa. Vidas perdidas. Pessoas que perderam tudo. Mas ele está preocupado com os companheiros do Hamas. Lula não menciona o óbito do brasileiro refém do Hamas. E mantém críticas a Israel. O presidente pediu em Guarulhos solidariedade a palestinos. Na véspera, o petista se manifestou sobre o Michel Nisenbaum nas redes. Este brasileiro foi sequestrado por esse grupo que ele não cita nunca. Que teve muita dificuldade. O governo em dizer que é um grupo terror. Eu não posso falar a palavra aqui no YouTube. Mas você sabe o que o Hamas é. Ele foi sequestrado e tiraram a vida dele. Agora voltou só o corpo. Mas o Lula não fala. O Hamas não tem problema. O problema, ó meu Deus, é o governo de Israel. E ainda foi. Aí quando ele viu que pegou mal esse negócio. Ele tentou dar essa disfarçada aqui da série. A emenda fica pior do que o soneto. Nossa solidariedade aqui de Guarulhos ao povo do Rio Grande do Sul. Sobrevivendo a uma catástrofe climática. Também queria pedir solidariedade às mulheres e às crianças que estão perdendo a vida na Palestina. Pela irresponsabilidade do governo de Israel. Pela vida do brasileiro, não. E o que tem a ver o Rio Grande do Sul com o que está acontecendo lá na Palestina? Por que ele colocou tudo no mesmo posto? Será que ele não tem alguém para dizer? Amigo, amigo. Não vai adiantar isso daí. Ficou chato. Finge que não falou nada. E vai andando. E quando este governo ineficiente e outras coisas bem piores. que não posso falar aqui por motivo de não quero responder processo. Não faz quase nada. Vamos dizer assim. O governo não faz quase nada. Depois vai dizer. Ai, fake news. O governo fez. Sei lá. Mandou um barco. Mas enfim. Quando faz. Faz esse tipo de coisa aqui. Governo libera mais de 6,7 bilhões de reais para importação de arroz. Medida visa equilibrar a oferta após tragédia no Rio Grande do Sul. O maior produtor do alimento no país. Sabe o que vai acontecer? O produtor de arroz gaúcho, que tem estoque ainda. Já vários produtores se manifestaram sobre isso. Vai quebrar. Porque vai entrar uma concorrência aí com o dinheiro do imposto do brasileiro. Fazendo o preço baixar. E ele ainda manda 6,7 bilhões para fora. Sendo que estamos precisando de dinheiro aqui no Rio Grande do Sul. Para construir, reconstruir o Estado. É esse tipo de coisa que, além de tudo, é incompetente. E aí saiu essa pesquisa aqui. Que, obviamente, desde o momento em que ele foi nomeado presidente do Brasil. Eu falei. Saiu o resultado da urna eletrônica. Ele foi nomeado. Eu falei assim. Não vai durar muito essa popularidade. A realidade vai bater a porta, inclusive, dos fazedores de L. E ele vai perder a popularidade. E aqui está a pesquisa da Paraná Pesquisas. Em oito meses, Lula perde a aprovação da maioria. E rejeição chega a quase 50%. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Paraná Pesquisas. Vamos dar uma olhadinha nos detalhes que são interessantes. Prestes a completar um ano e meio de seu terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cambaleia na opinião pública e se aproxima da rejeição pela maioria do eleitorado. Em maio, o governo petista soma 46,2% de aprovação e 49,6% de reprovação pelos brasileiros, segundo o levantamento divulgado nesta sexta-feira, dia 24, pelo Instituto Paraná Pesquisas. A pesquisa reforça a tendência recente de queda na popularidade de Lula, verificada desde o final do ano passado. O amor acabou. Traduzindo é isso. O amor acabou. Em agosto de 2023, o levantamento do mesmo Instituto apontava que 54,3% dos eleitores aprovavam e 40,1% reprovavam o atual governo. Mudou bastante, hein? Quando questionados sobre como avaliam o governo, o percentual do eleitorado que classifica a gestão como ótima, que já era pequeno, né? Era 15,9%, recuou para 10%, só 10% das pessoas consideram a gestão do Lula ótima. No extremo oposto, aqueles que consideram a administração federal péssima subiu de 23% para 31%. Então, 10% considera ótima e 31% considera péssima. Não tem como se manter por muito tempo um governo assim. A coisa está tão feia que nem o Jean Wyllys, nem o Jean Wyllys está vendo saída e já pede aí que o Lula se aposente, por favor, porque vai dar ruim. Olha só essa matéria. Jean Wyllys quer Lula fora da disputa em 2026 e defende apoio a Tebet. É hora do PT sair do protagonismo. Ai, coitada a inocência do Jean Wyllys, né? O PT não vai dar o braço ao torcer, não vai querer sair do protagonismo. Eles vão insistir nessas figuras caquéticas aí de Lula, Haddad, Ética Terva. E eu espero, sinceramente, que esse seja o último mandato do PT. Essa é a minha esperança. Agora vamos aqui para o último assunto do vídeo, porque o general Melancia, o senhor Mourão, que foi eleito senador pelo estado do Rio Grande do Sul, andou sumido. A tragédia aqui no Rio Grande do Sul começou no início de maio. Nós já estamos quase há um mês vendo todos os dias vídeos das pessoas com problemas, novas chuvas, novas áreas alagadas. Agora, na última chuva, teve áreas que estavam secas e foram alagadas também. Então, o quadro continua muito grave. E o senhor Hamilton Mourão tinha tomado chá de sumiço. Eis que aparece, e talvez fosse melhor até continuar sumido, porque ele deu um tiro no próprio pé. Trago para vocês a matéria do Estadão. Então, Mourão usa a idade e o cargo político como justificativa para não ajudar presencialmente no Rio Grande do Sul. Em entrevista à Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira, o general Hamilton Mourão diz que sua função é trabalhar no parlamento. E argumenta não ter a obrigação de se deslocar do ponto A ao ponto B. E é óbvio que eu trouxe as imagens, porque isso aqui tem que ficar gravado. Este vídeo não pode morrer nunca. As pessoas precisam saber quem é o general Mourão de verdade. Está aí o vídeo. É este o sentimento, senador, honestamente, com todo respeito, das pessoas assim, mas vem cá, se eu estou na rua, eu estou entrando na água, eu estou aqui recolhendo cachorro, eu estou aqui recolhendo gente, jogador de futebol, o Rocher não é papel dele ficar servindo, mas ele foi lá. Eu acho que é este o sentimento, por isso que eu insisti na pergunta, mas vem cá, e daí o senador está lá, e o senhor está explicando, mas eu gostaria de dar oportunidade de novo, mas se o Rocher foi lá, se o jogador do Grêmio, o Diego Costa, foi lá e salvou gente, mas cadê o senador, cadê o Mourão? Por isso que as pessoas estão nesse sentimento, eu queria poder jogar para o senhor, para o senhor poder explicar para a gente. Muitas pessoas que escolheram o senhor como senador, que votaram no senhor. Exatamente. Apoios públicos de antes e agora, a crítica, enfim. Olha, eu entendo isso aí, vamos lembrar sempre que eu sou um homem de 70 anos de idade, né? Quantos homens de 70 anos de idade estão no meio da água aí? Vocês, sério, tem alguém da minha idade salvando gente, né? Mas eu não vejo isso como minha função, eu estarei tendo um desvio de função. Mas é que as pessoas também não eram a função delas, senador, é isso que eu estou dizendo. O que mais irrita é que este senhor me parecia muito saudável, por exemplo, nesta foto aqui, dele passeando de bicicleta em 2019. E eu tenho uma mais recente. Em 2021, quando Bolsonaro foi participar de um evento na Assembleia da ONU, o senhor Mourão estava fazendo passeios de bike. Isso foi em 2021, a matéria do Metrópolis. Nas primeiras horas como presidente, Mourão faz passeio de bike. Isso no dia 19 de setembro de 2021, não faz tanto tempo assim, né? Inclusive, lembrei deste outro caso aqui de 2020, onde ele estava bem saudável para gastar o dinheiro público com uma esteira para praticar os seus exercícios, já que todo mundo estava em isolamento social. Coitadinho do Mourão, tinha que ficar dentro de casa, tinha que comprar uma esteira com dinheiro público. Talvez porque o salário dele não desse para comprar uma esteira, porque era cara. Olha só a matéria do Oeste. Em meio à pandemia, Mourão quer esteira ergonômica de 43 mil. O equipamento de última geração permite até acesso à internet durante os exercícios físicos. Uma vibe meio janja, deslumbrada, né? Olha os detalhes disso aqui, que revoltante. Quem conhece o vice-presidente sabe que ele gosta de praticar atividades físicas. Mas ele não é um senhor de 70 anos, que não podia ajudar presencialmente no estado que o elegeu. O estado que o elegeu. Mourão mantém uma rotina diária de exercícios físicos. Será que ele continua com essa rotina diária de exercícios físicos? Será que aconteceu algum problema de saúde aí que a gente não está sabendo? Eu não fiquei sabendo dele com problema de saúde. Chegando a acordar todos os dias às 5 horas da manhã para correr. 5 horas da manhã ele corre, né? Caminhar. Ele corre. Se ele corria e andava de bicicleta em 2021, me parece que ele tinha saúde suficiente para vir até aqui ajudar os gaúchos que pagam o salário dele e que elegeram este melancia. Vou colocar assim que aqui é um canal limpinho, não vou falar palavrão. Em meio à pandemia, a licitação sugere ser um item essencial. Muito essencial. O anexo 1 da licitação informa a justificativa e o objetivo da contratação. Primeiramente, é destacado que o Palácio do Jaburu, onde mora o Mourão, não dispõe de aparelho minimamente adequado e que atenda aos princípios da ergonomia e biomecânica para a prática de exercícios físicos do general. E quando foi questionado, ele simplesmente se limitou a dizer isso aqui, ó. Licitação está dentro dos procedimentos, diz Mourão, sobre a esteira de 44 mil. E aí, como estava ficando muito chata a cobrança, eis que ele aparece finalmente fingindo pelo menos fazer alguma coisa pelos gaúchos. Está aqui o post dele, ó. Hoje, que no caso foi ontem, em Canoas e São Leopoldo, integrei a primeira diligência da Comissão Temporária Externa para o Rio Grande do Sul, estando presentes os três senadores gaúchos, pousamos em Canoas, visitamos um hospital de campanha, um abrigo, e ouvimos o governador Eduardo Leite. Mas não era desvio de função? Então, parece, olhando esse posto assim, parece que o senador tinha, sim, trabalho a ser feito aqui no Rio Grande do Sul. E, mais uma vez, as máscaras desses políticos salafrários vão caindo. Eu espero que o povo acorde e que veja que, sim, nós precisamos prestar muita atenção em quem a gente vota, porque isso afeta diretamente a vida de todos nós. Neste momento, com esses exemplos que eu dei aqui, de Mourão e de Lula, para pior, infelizmente. E aí, meus amigos, o que vocês acham? Tamanha cara de pau deste general melancia, do outro que se autodenomina o craque, que ninguém conhece, e o Lula derretendo a própria militância, hostilizando ele no evento do governo. Fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.